Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, um vídeo que a Vitória pediu pra mim gravar dela e como já muitas mamães me falaram que as crianças adoram assistir os vídeos pra ver a Vitória, eu achei que esse vídeo seria válido. Não esqueçam de deixar um comentário aqui abaixo pra mim falando se as crianças gostaram, que assim eu gravo mais videozinhos dela. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Um, dois, três! Oi galerinha do Youtube, eu vou matar o choque! Oi galerinha do Youtube, eu vou matar o choque! Olha que lindo meus dois, cheio de choques! Olha quantos choques eu tenho! É um macarrão! Macarrão! Esse é o buguei! Olha, esse é o buguei! Esse é maçã! Esse é o copinho de tomar café! Eu vou mostrar pra galerinha do Youtube! Olha que lindo! Esse é o chapéu e uma roupa! Um chapéu e uma roupa, deixa eu mostrar pra galerinha! Olha galerinha! Esse é o chapéu e a roupa! Vou mostrar outro galerinha! Olha que lindo galerinha do Youtube! É um racambole, gente! Um racambole? Você não tá focando? Pronto, focou! Focou? Olha que lindo! É um copo de tomar água de refri, olha! E você toma refrigerante? Não! Por que você não toma? Porque eu não tomo! Mas por que você não toma refrigerante? Só os amigos não tomam! Refrigerante é bom? Não! Porque dói o que? A barriguinha! Hã? Sim! Vou pegar outro! Mamã! Mamã! O que será? É um cabelo! Mostra aqui na bolinha! É um cabelo, gente! Acho que é um cocô! Acho que é o que? Um cocô! É um cabelo! Ah, um cabelo! Gente, tem muito chaco com você, mamãe! Muitos? Uhum! E agora você vai mostrar qual? Hum... Esse! Olha, galerinha do YouTube! Esse é... Não sei! Não sabe? Não! Eu acho que é uma bolinha! Uma bolinha de mergulhar! Olha, galerinha do YouTube! Esse é o vaso de flores! Ah! É um vaso de flores! É verdade, filha! É muito grande! Se não é mamãe, gente! É o refrigerante! Tcharam! Mostra aqui nos vídeos! A bolinha! A bolinha! A bolinha! Esse é o refrigerante? Aham! Eu estou fazendo de calapeta! Igual eu! Não! Eu estou rodando a bolinha! O que foi isso? Eu subio! Eu subio, mãe! Eu subio, mãe! Eu subio, mãe! Você sabe assoviar? Eu subio aqui para a galerinha! Você sabe! Olha, olha gente, é uma bala, uma bala, uma bala de bombom, um espinho, um caquitos. Mostra para elas. É, eu vou pegar outro caquitos. Olha que lindo o caquitos. Como é que é o nome disso aí? É o caquitos. Cactus? É o espinho da cabeça dele. Olha a galerinha, esse daqui são os caquitos. Eu estou feliz, gente. Por que você está feliz? Porque eu estou feliz. E quem é que está do seu lado aí? É o unicórnio. Cadê a Uni? A Uni está aqui do meu lado. Eu amo ela. Ama? Hum. E vou contar a historinha depois, gente. Galerinha. Você vai contar uma historinha? Uhum. Qual historinha? Olha que lindo, gente. Não sabe esse. Vai pegar da mão? Deixa para a mamãe pegar? Uhum. A mamãe também não sabe o que é isso aqui. O papai acha que é um aspirador de pó. Uhum. Será? Não é o será. Será? É um... Uma parede. É um CTR. É uma parede. Uma parede? Uhum. Não é um aspirador de pó? Não, isso não será. Eita! Nossa, caiu. Olha o sal. O que é isso? Um sal. Mostra aqui que elas não estão enxergando. Hum, sal. Shhh, 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 shhh. Não cabe, olha. É de mentirinha. Olha que lindo, gente. Shhh, shhh, shhh. Que lindo, viu? É, mãe. Que lindo que é esse seu amor. Olha que lindo. É um anel. Olha. Anel, agora eu vou mostrar o... Olha, galerinha. Esse é o meu carrinho de shopping. Tem minhas surpresas. Olha que lindo. Tem muitos shoppings. É escolher do dinheiro. Olha, gente. Tem o picolé, o soviete, o coração, o sabor. Esse, esse, eu comi pipoca. Eu comi pipoca. Galerinha do YouTube. Eu vou guardar aqui. Eu vou mostrar o que funciona. Esse. Gente, eu fiz o ano. Galerinha do YouTube. Vou mostrar mais choque. Shhh, shhh, shhh. Olha, eu sou o seu pai. Beba, piri. Beba, piri. Ah, e essa batatinha não paga, ó. A batatinha é muito, muito, muito... Olha, outra batatinha, gente. Olha, outra batatinha, gente. Caiu. Caiu a batatinha. Ó, gente. Caiu a batatinha. Você gostou do vídeo, gente? Mostra o meu choque. Eu sou a princesa. Depois, gente. Eu vou mostrar a sua linda aqui. Da, da princesa Ana. Se gostou desse vídeo, Escreva do Natal, do canal. E, e beijo pra você. É uma fã do vídeo. Abre a mão. E seu, e seu joelhinho. É uma fã do vídeo. É uma fã do vídeo. Quer ver o canal? É seu joelhinho. E se inscreva no canal. Fique com Deus. E se inscreva no canal. E aí, e course. Daqui a signa. E aí, eito. E aí, efeito.